Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar isso aqui, estou gravando na Jetson Nano, consegui colocar o OBS para funcionar na Jetson Nano. Então, tinha essa dúvida aí do Sávio, o Sávio estava insistindo, querendo ver a Jetson Nano gravando o OBS, gravando pelo OBS e eu ainda não tinha conseguido fazer funcionar. Então eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz essa mágica aí. Então a gente está aqui e aí eu estou tentando manter aqui no cantinho da tela os frames por segundo, está vendo que ela não está nem fazendo cosquinha, está com 30 frames seguro, mas a câmera, eu não sei, tem algum delayzinho aí, eu acho. Vamos lá, vamos ver. Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou usando, eu estava usando aqui na Jetson Nano a versão do Jetpack, que é o sistema operacional deles, esse Ubuntu aqui que vocês estão vendo, na versão 4.5.1. Na versão 4.5.1 eu estava tendo um problema que eu não conseguia pegar a imagem da webcam pelo Tease, por exemplo. Tease é um programinha que pega vídeo da webcam. Ele não está conseguindo agora porque a webcam está em uso pelo OBS. E ele nunca pegava imagem e tal, e era estranho porque eu conseguia usar a imagem para outras coisas, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu estou brincando com aquele meu projeto de PoseNet, de capturar poses. Eu consegui usar ele no browser para fazer esse tipo de coisa usando o JavaScript, mas não estava conseguindo capturar no Tease, por exemplo, e aí o OBS também não estava funcionando. Então, o que eu pensei em fazer e aí deu certo finalmente foi o seguinte, eu vim aqui, lá embaixo aqui, eu visitei o Jetpack Archive. Então, eu fui atrás de uma versão anterior do Jetpack. Então, assim, da 4.5.1 para 4.5 eu achei que não ia ter diferença suficiente, eu fui para 4.4.1. Então, essa versão que vocês estão vendo aqui rodando no meu computador é a versão 4.4.1 do Jetpack. E ela... Não vi diferenças significativas, né? Eu continuo aqui com aquele Power Mode aqui mostrando, tem as coisas que tem na Jetpack Nano na versão 4.5.1, mas a diferença significativa que eu vi principal é que eu consegui colocar o webcam para funcionar. Então, mesmo no Tease ela funciona, e agora no OBS consegui funcionar também. Ela tem um probleminha, assim, que eu notei, na verdade é um warning que dá na hora que você vai tentar instalar algum pacote. Acho que ele dá erro mesmo, você não consegue instalar outras coisas depois que você está usando ela, que ela fica dando erro nesse NVIDIA L4T Bootloader. E aí, assim, a solução é você desinstalar o pacote NVIDIA L4T Bootloader. Vou colocar o comandinho aí nos comentários e tal, mas é um sudo apt remove e esse carinha aqui, NVIDIA L4T Bootloader. Você removendo isso aqui, a versão 4.4.1 funciona normal, e aí você vai atrás e instala o OBS. Ah, legal, será que tem ali naquele menuzinho de software? Não, a vida não é tão simples assim, não, né, cara? Então, assim, aqui você não vai encontrar ele, né? Eu dei uma procurada, tem um monte de coisa que tem OBS no nome, mas o OBS Studio, especificamente, não apareceu aqui. E aí, se aparecesse, talvez não fosse funcionar, né? Tem um OBS CLE aqui, mas não é o OBS completo. E aí tem outra coisa assim que vocês podem até perguntar assim, Ah, Otávio, tem aquele Wolfen DOOM aí, ó. Será que nessa versão 4.4.1 ele funciona? Tem, tem aí também não funciona não, tá? Então, eu tinha tentado na 4.5.1 e não funcionava, e aqui, mesma coisa, eu instalo, ele fala que instalou, mas não funciona. Fecha parênteses. Tá, e o OBS? OBS, então, ele não tá aqui, como é que faz? Você tem que compilar ele a partir do código-fonte, né? Então, eu tô aqui na página do OBS, OBS Project, ele tem essas instruções de instalação, e aí o que a gente tem que fazer é instalar, você fala assim, Ah, será que tem aqui no install aqui, será que no Ubuntu Mint vai dar? Não, porque aqui ele tá usando o pacote mesmo, né? Ele instala a partir de um PPA. Vocês podem até tentar aí, vocês me falam se funciona. Mas não tentei assim, não. O que eu fiz, foi indo lá no começo de novo, foi no Build From Source, então, o Ubuntu é baseado em Debian, então, eu segui esse rolê aqui. Instalei todos esses pacotes aqui, na verdade, copiei toda essa listinha aqui, joguei num script e mandei rodar. Então, ele instalou toda essa galera aqui, e depois, ele fala assim, Ah, se você for construir com, for compilar com a fonte do browser, você faz esse aqui, não sei o que é isso, então eu fiz sem. Então, sem a fonte do browser, seria esse daqui. Um git clone, eu clono o projeto, e tal, e dou os comandinhos de compilação, e ele compila, beleza, tarará, mas funciona? Não, não funciona imediatamente. O que acontece? Na hora que você executa ele a primeira vez, ele dá um erro, ele dá esse segfault, quando inicializa o OpenGL, e pipipi, papapá. É, então, tá legal que tá bem documentado, tem uma issue aí, um erro cadastrado ali, né, ou esse bug tá registrado ali, tá até fechado, mas, não sei que solução deram. a solução que serviu pra mim, mesmo, foi, é, ah, lembrei, a solução que deram foi que, falar que, ah, é seu sistema operacional que tá zoado, e é verdade, acho que não é culpa do OBS não, é culpa desse, Ubuntu aí, zoado da NVIDIA, mas tem uma diquinha aqui, ó, você pode rodar esse comandinho aqui, você define, essa variável de ambiente, LD Preload, pra forçar o OBS, a usar essa biblioteca específica aqui, de OpenGL, libgl.so, que tá nessa pasta daqui, você fazendo isso aqui, então você roda ele, via linha de comando, então eu rodei aqui, e ele vai funcionar, você pode colocar essa linha de comando, já, no seu perfil, né, você, esse, essa, como é que chama, você pode colocar essa variável de ambiente, já ali no seu perfil, né, pra ele sempre carregar, quando você rodar, mas, eu rodei assim, porque também, fazia nenhuma diferença, então, eu rodei assim, defino a variável de ambiente, e já roda o OBS em seguida, então, numa linha só, eu rodo o OBS, já rodando, definindo a variável, e tamo aí, tamo funcionando, tamo aí firme, em 30 frames por segundo, tô gravando no próprio, cartão SD, da Jetson Nano, e, aparentemente, deu tudo certo, certo, eu desconfio, de alguma falta de sincronia, aí, no, no, no vídeo com o áudio, né, a gente vai experimentar isso daqui a pouco, mas, isso é uma coisa que você ajusta também, na pós-edição, né, você pode ir lá, editar o vídeo, e empurrar o som um pouquinho pra frente, que vai dar certo, acho que, não tem rolo, tá bom? Então, galera, se vocês tiverem mais dúvidas aí, sobre a Jetson Nano, podem mandar, que eu enrolo, demoro, me distraio com outras coisas, mas, uma hora dessa, pode ser que sua dúvida seja respondida aqui, beleza, então? Obrigado, galera, até mais!